Na Gafieira Um crioulo comportado Ficou tarado Quando viu a Dagmar Toda soltinha dentro de um Vestido saco Tendo ao lado um cara fraco Foi tirá-la pra dançar O moço era a faixa preta Simplesmente E fez o doca rebolar sem bambolê A porta fecha Quando o duro vai não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma Providência Tocando alto pra polícia não manjar E nesta altura Como parte da rotina O pistão tira a sordina E põe as coisas no lugar Na Gafieira Segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas eis porém que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi ao chão Mas é que o doca um crioulo comportado Ficou tarado quando viu a Dagmar Toda soltinha dentro de um vestido saco Tendo ao lado um cara fraco Foi tirá-la pra dançar O moço O moço era a faixa preta simplesmente E fez o doca rebolar sem bambolê A porta fecha Quando o duro vai não vai Quem está fora não entra Quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto pra polícia não manjar E nesta altura Como parte da rotina O pistão tira a sordina Me põe as coisas no lugar Música 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 Música